Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me solta o tambor a colchão Ai que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito um jeito a gente vai Deixar a água em dia Não há distância que enfraqueça A nossa sintonia E se a gente se encontrar A vontade que dá É congelar o meu relógio O tempo para ver E poder ficar milhões de anos juntos Porque quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me solta o tambor a colchão Ai que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito um jeito a gente vai Deixar a água em dia Não há distância que enfraqueça A nossa sintonia Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tambor a colchão Ai que saudade que eu tô Por onde quer que você vá Carregue no peito Quem te faz feliz de todo jeito Saiba também que o grande amor De um bom amigo Para sempre seguirá contigo Nas aventuras malucas Eu contava aí Que a sorte sofre forte A favor de vocês Quando a garoa se torna Que a garoa se torna Que o estado de Guarda a chuva Do amigo e a lealdade A amizade E o coração Devem dançar Sempre escutam a mesma canção A amizade E o coração Devem dançar Sempre escutam a mesma canção A amizade A amizade E o coração Obrigado.